Oi pessoal, terminamos a pavimentação do sítio de Tanquinho, um bairro que há décadas esperava pavimentação e agora está com essa qualidade de asfalto. É assim que nós vamos avançar e pavimentarmos a cidade inteira. Ficou ótimo, antes só tinha buraco e a turma só lembrava cada 50 anos daqui. Já fizemos mais de 22 quilômetros de pavimentação somente no primeiro semestre e a nossa meta é alcançarmos 40 quilômetros de pavimentação nesse ano. Quero te agradecer o apoio, todo o incentivo e falar Avança Parnaíba com o maior programa de pavimentação asfáltica da história.